Olá, meu nome é Alexandra, eu sou farmacêutica, terapeuta holística, tenho 42 anos, moro em Luiz Eduardo Mangalhães, na Bahia, e hoje eu estou aqui para falar para vocês do curso Metamorfose, que foi uma vivência que eu fiz com o Manuel Augusto, na cidade de Pirapucáia, em São Paulo, é um lugar maravilhoso, cheio de muita luz, muita natureza, uma energia que contagia a gente, tanto o ambiente quanto as pessoas, e sobre a vivência em si é algo que realmente foi uma metamorfose na minha vida, transformou a minha vida, eu fiquei sabendo através da internet, primeiramente foi o meu marido, que foi, e foi uma transformação imensa na nossa vida, ele mudou, mudou muito, muito para melhor, e a nossa vida mudou muito depois do Metamorfose, foi um momento muito especial, eu fui depois dele, e assim, a gente vive momentos que é difícil explicar a transformação que acontece na nossa vida, porque você consegue expor fatos que você nem imagina, é uma transformação, é um peso que tira de você, o Manuel é uma pessoa incrível, que te dá toda uma atenção durante e depois dessa vivência, ele te tem todo o atendimento, a todo momento, a qualquer hora, é uma pessoa incrível, e eu era uma pessoa muito fechada, mas sempre fui calma, mas era muito criticada por ser tão calma, por ser tão pacienciosa, e lá eu aprendi que a gente deve se transformar naturalmente, que a gente não deve querer transformar as pessoas, e que é uma outra vida, você aprende a dar mais valor às pessoas, mais valor às coisas, você consegue buscar dentro de você algo que fica ali, trancado durante muito tempo, e colocar para fora, e trazer aquilo à tona, e é um processo de cura tão maravilhoso, você aprende a ter um sentimento de gratidão pelo mundo, pelas pessoas, pela natureza, por tudo, hoje eu sou uma outra pessoa, muito melhor, meu marido também, a minha filha, eu consigo lidar muito melhor com ela, eu consigo entender melhor os processos dela, o meu casamento é outro casamento, é o que a gente pode realmente chamar de casamento, porque é uma compreensão mútua, é um amor diferente, e para você que está assistindo a esse vídeo, vá ao metamorfose, e transforme a sua vida, eu tenho o Manuel como mentor na minha vida, e quero continuar tendo, porque é um prazer estar aqui, Manuel, dizendo isso, da sua pessoa, eu tenho uma gratidão enorme por você, pela vivência, pela transformação que você fez na nossa vida, minha, do meu marido, da minha filha, e você que está assistindo, espero que vá, porque vai ocorrer uma transformação imensa na sua vida, você vai enxergar melhor as outras pessoas, você vai sentir mais amor dentro de você, você vai conhecer você a se autovalorizar, a melhorar a sua autoestima, ela vai ser cada dia maior, pela assistência maravilhosa que a gente tem a todo e qualquer momento, dessa pessoa maravilhosa e extraordinária, que é o Manuel Augusto Bissaco, Namastê, Manuel, muito obrigada, é uma gratidão imensa estar aqui, muito obrigada mesmo, muito obrigada, espero que esse curso metamorfose continue por muitas e muitas e muitas e muitas décadas, gratidão.